Ela gosta dos inocentes, sabe que o bonde é culpado Mas ultimamente elas tem mudado de lado E pra se envolver com esses cara que hoje tá forte E pra se envolver com esses cara que hoje tá forte Pagar 3,50 e vem do centro pra norte Pagar 3,50 e vem da oeste pra norte Vem pra quebrada que sabe que nós tá forte E vem pro baile porque viu que nós tá forte Ela fode, 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 ela fode Ela fode, 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 ela fode E pra se envolver com esses cara que hoje tá forte E pra se envolver com cachorreira que tá forte Pagar 3,50 e vem da zona sul pra norte Pagar 3,50 e vem da oeste pra norte Vem pra quebrada que sabe que nós tá forte E vem pro baile porque viu que nós tá forte Enquanto o grave tá batendo o DJ Loge que tá tocando E as novinha se excita Sabe o que ela faz? Sabe o que ela faz? Ela tá com a bunda, 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 bunda na pica Ela tá com a bunda, ó, bunda, bunda na pica Se o DJ te mandar, você tem que obedecer Se o DJ convidar, tu tem que aceitar o convite Vai dar uma buceta só pro DJ que solta o dente Vai dar uma buceta só pro DJ que solta o dente Ah, a batiga tava malzão? Louco de balão Acionei uma novinha pra tá um pente de leve No pele na pele, no pele na pele Nós tenta botar a camisinha Só que a espiranha pede No pele, no pele, no pele na pele No pele, no pele, no pele na pele No pele, no pele, no pele na pele DJ Loge deu pra porque a menina se revela Vamos pro quarto que não tem ninguém Vamos pro quarto que não tem ninguém Volte quieta, mete quieta Volte quieta, mete quieta Vai no escurinho pra ninguém te ver Mostra pra mim que tu sabe fazer Volte quieta, mete quieta Volte quieta, mete quieta Vai no escurinho pra ninguém te ver Mostra pra mim que tu sabe fazer Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Dá uma buceta pro bolo no loge Ela tenta de quatro, ela vai no pau Com a mão no joelho, ela vai no pau Com o dedo de frente, ela vai no pau Vai no pau, vai no pau Ó, acha que eu tô de bobeira? Você pensa que eu não tô ligado? DJ Loge que foi que falou Olha ela via tossida por cima Só rola o vinho, olha o pau Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando pro cima Só rola o vinho, olha o pau Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando pro cima A CIDADE NO BRASIL